Olá, bom dia! Estamos juntos nesta manhã na Escola Bíblica Dominical da 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro. E é um privilégio podermos aproveitar um pouco do nosso tempo estudando a Palavra do Senhor. E durante esses próximos 13 domingos, nós iremos estar observando ou estudando sobre a vida do profeta Isaías. E não só a vida do profeta Isaías, mas também a sua missão e as profecias que são feitas por este profeta. Profeta marcante no seu tempo, profeta marcante na história da igreja, profeta marcante para o nosso tempo. Isaías, o Evangelho do Antigo Testamento, é o título que nós estaremos abordando a cada domingo. E a cada domingo estaremos observando uma porção desse livro maravilhoso. Eu gosto de enfatizar que não existem livros mais importantes ou menos importantes na Bíblia, a Palavra do Senhor. Do Gênesis ao Apocalipse, todos os livros são importantes. Do Gênesis ao Apocalipse, todos os livros são necessários para a nossa edificação e para o nosso crescimento espiritual e para o nosso crescimento pessoal. Mas, o livro do profeta Isaías, ele tem algo extremamente marcante que você, nessa caminhada, vai descobrir. Hoje, nós estaremos falando sobre o profeta Isaías, sobre o seu ofício, sobre a sua pessoa e o contexto da sua profecia. E, no final, eu te convido a pensar um pouquinho a respeito de que aplicação, que tipo de aplicação nós podemos tirar de tudo aquilo que estaremos observando no dia de hoje. Estaremos fazendo uma caminhada do capítulo 1º do profeta Isaías até o capítulo 6. Então, eu sei que será tudo muito resumido, tendo em vista que esses seis primeiros capítulos já demonstram a grandeza de informações, a grandeza de palavras que nós vamos precisar meditar e vamos ter muito trabalho. Mas eu louvo ao Senhor, porque você que está em casa também pode estar fazendo isso. Então, além do que eu vou estar falando com você hoje, eu te convido. Se você ainda não leu durante essa semana, leia os primeiros seis capítulos do livro do profeta Isaías e já depois já comece a ler com antecedência aquilo que você estará estudando no domingo seguinte. Afinal de contas, no domingo seguinte, o que será visto é a mensagem do reino que virá. Então, vamos voltar agora àquilo que Deus tem a falar aos nossos corações e eu quero te convidar primeiro a orarmos ao Senhor. Obrigado, Deus, por esta manhã. Obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pela manifestação da tua graça e da tua misericórdia em nossas vidas. E agora nós te suplicamos, fala aos nossos corações pela tua palavra neste dia, pois aqui estamos no nome que é sobre todo o nome, o nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Caminhando, então, primeiro nós temos que pensar um pouquinho a respeito do ofício do profeta. É tão interessante que quando a gente começa a pensar sobre a palavra profeta, profeta é aquele que vem em nome do Senhor anunciar uma mensagem do Senhor. No Antigo Testamento nós temos os livros proféticos, a Bíblia ela tem uma divisão como se fosse uma biblioteca, então nós temos o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, nós temos os livros históricos, nós temos os livros de sabedoria, que são os salmos, a poesia, e nós temos os livros proféticos. E os profetas, eles se levantam num momento em que Deus está advertindo ao povo da situação que o povo se encontra, Deus traz uma mensagem de juízo, de justiça, e também traz uma mensagem de esperança. Quando nós começamos a pensar na ideia do profeta, seria o arauto, aquele que está na porta da cidade e grita, né, quando há um perigo iminente, quando está chegando alguém na entrada daquela cidade. As cidades na antiguidade eram muradas, as cidades precisavam ser muradas por causa do constante perigo, o perigo externo. Ao mesmo tempo, podemos olhar para o profeta como um porta-voz, aquele que vem falar em nome do Senhor. O profeta, ele não tem mensagem de si mesmo, o profeta, ele tem a responsabilidade, ele tem a função de transmitir ao povo aquilo que Deus colocou para que seja dito. Tanto que, em Isaías, como também nos outros livros proféticos, nós observamos, no início de cada oráculo, no início de cada profecia, o termo. Assim diz o Senhor. Ou melhor, poderíamos pensar em Isaías, capítulo 1, verso 10. Ouvir, pois, a palavra do Senhor, o Senhor dos Exércitos está dizendo. São formas como as profecias, elas são introduzidas. Quando nós pensamos na função profética, quando nós olhamos para a visão do que seja um profeta, já em Deuteronônimo, na lei, nos primeiros cinco livros, o Pentateuco, nós encontramos, no capítulo 18, versículo de número 18, o próprio Deus dizendo, Levantarei do meio de seus irmãos um profeta semelhante a ti, e lhe porei na boca minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Então, o profeta não resiste para inventar. O profeta não existe para criar. O profeta é um porta-voz para falar em nome do Senhor. E aí, quando a gente vai caminhando nas profecias do Antigo Testamento, os profetas que se levantam no Antigo Testamento, eles são chamados a fazer pronunciamentos orais. Ou seja, os discursos proféticos, eles eram feitos no meio de uma tribuna, diante do rei, diante do povo, na área externa do templo. E depois, essas profecias foram registradas em livros. E hoje, nós temos também essas profecias em mãos, porque elas escritas, as narrativas proféticas, nos servem como instrução. Então, chegaram também até nós. E, já dizia alguém, existem duas maneiras que são clássicas na relação ensino-aprendizado. Podemos aprender com os erros dos outros, é mais fácil e menos doloroso. Ou aprendemos com os nossos próprios erros. Infelizmente, a grande maioria das pessoas preferem a segunda opção. Mas nós temos os livros proféticos que nos mostram os alertas de Deus, nos mostram as promessas do Senhor, nos mostram as expectativas que Deus tem sobre cada um de nós e sobre o seu povo. Mas, muitas vezes, nós não damos atenção àquilo que o Senhor está falando através dos seus profetas. A palavra do Senhor. E eu quero abrir um adendo para você, porque muitos têm se ouvido hoje da função profética da igreja. E a função profética da igreja é anunciar, como foi anunciado pelos profetas do Antigo Testamento, a mensagem do Senhor. E a mensagem do Senhor hoje se encontra na palavra de Deus. Então, você, profeta do século XXI, tem que estar anunciando a preciosa mensagem do Evangelho. Seja porta-voz da vontade de Deus na vida de homens e mulheres que nos cercam. Seja porta-voz da palavra do Senhor anunciando que em Cristo há esperança. Então, quando eu penso no ofício profético, o profeta não inventa, o profeta não cria, o profeta é apenas um instrumento vocacionado, chamado por Deus para falar em nome do Senhor. E aí, caminhando, então, vamos olhar, já que estamos estudando sobre o profeta Isaías, quem foi Isaías? Isaías foi um dos profetas que teve a sua atuação num dos períodos mais longos. Isaías esteve profetizando entre os anos de setecentos e quarenta e setecentos e um antes de Cristo. Isso significa quase quarenta anos de profecia. Isaías começa a sua atividade profética quando, no ano em que o rei Uzias veio a falecer. Tanto que no capítulo seis, no versículo primeiro, Isaías já começa declarando que o seu encontro, a sua chamada com o Senhor, a sua experiência pessoal com Deus, Isaías, no capítulo seis, verso primeiro, ele já começa assim, no ano da morte do rei Uzias, ou no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Então, o capítulo seis nos fala dessa experiência especial de Isaías com o Senhor. Mas, quem é Isaías? No capítulo primeiro, no versículo um, nós temos uma apresentação oficial, uma apresentação de quem é esse Isaías. Diz assim, Isaías um, visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Então, foram durante quatro reinados, quatro reinados diferentes que Isaías esteve profetizando. Isaías é contemporâneo de Miquéias, Isaías no reino de Judá, Isaías também é contemporâneo de Amós e Oséias e tudo isso vai acontecendo num período em que há um certo período de paz para Judá, o reino do norte está em iminência de queda, há um momento de Judá de prosperidade financeira, ou seja, o povo está vivendo, está tendo paz, está tendo condições de produzir, há riqueza, mas ao mesmo tempo, Isaías está profetizando num período em que os ricos estão ficando mais ricos e estão ultrajando, estão massacrando a camada pobre, a grande camada pobre da população. Então, o capítulo primeiro de Isaías é um capítulo que Deus está chamando o povo a vivenciar essa experiência, a experiência de uma intimidade maior com ele. Isaías, ele pertencia à família real. Segundo alguns historiadores, Isaías seria primo do rei e, portanto, ele tinha acesso à corte, ele tinha acesso às autoridades de Judá e ele tinha, vamos dizer assim, ele foi criado na bonança com recursos financeiros num momento de grande prosperidade em que Judá se encontrava. Segundo a história, Isaías foi martirizado no reinado de Manassés, filho de Ezequias. Então, quando a gente começa a olhar por tudo isso, nós podemos ver que a vida de Isaías na sua história de vida já mostra a convicção daquilo que ele estava anunciando ao povo. Então, uma coisa que eu observo na história do profeta Isaías e chama a tua atenção, antes de falar ao povo, o profeta ouve a voz do Senhor e aquilo que Deus coloca para que ele diga ao povo, Deus está dizendo primeiro para o seu profeta. e aí então eu já pensei no ofício profético, já falei com você em quem é Isaías e como é o seu relacionamento com a corte, o seu relacionamento com o povo e aí então, agora vamos para o contexto das profecias de Isaías. É interessante que não foi nada cômodo para Isaías aceitar a sua vocação profética, tanto que quando ele tem a sua experiência pessoal com o Senhor e o texto áureo do nosso estudo, aquele texto que é para que nós possamos enfatizar, está no capítulo 6, versículo 5, depois que Isaías está ali no templo e tem toda aquela visão de Deus e da santidade do Senhor, o versículo 5 do capítulo 6 do livro do profeta Isaías diz assim, então disse eu, ai de mim, estou perdido porque eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos, é a partir desse contexto, é a partir dessa experiência que eu quero chamar a sua atenção para que você esteja observando como tem sido ou como foi a caminhada do profeta. O capítulo primeiro do livro do profeta Isaías nos dá uma visão de como estava o contexto religioso, de como estava o contexto social e o contexto político quando Isaías começa o seu trabalho profético ou quando Isaías atende a vocação dada pelo Senhor para ele, para a sua vida. E aí no capítulo primeiro, no versículo de número dez, ainda, o livro do profeta Isaías, a palavra do Senhor diz assim, ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos a lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra, do que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor, estou farto dos holocaustos de carneiro, da gordura de animais cevados, não me agrada do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vides para comparecer perante a mim, quem vos requereu a só pisardes os meus atros, não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso para mim é abominação e também as festas da lua nova, os sábados e as convocações das congregações, não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene de vocês. Quando eu leio esse texto, eu fico tentando imaginar a situação. O povo continuava prestando as suas obrigações religiosas e aí eu quero te chamar a sua atenção, nós não temos obrigação religiosa, nós somos chamados pelo Senhor para uma experiência de adoração ou como o próprio Jesus diz a mulher de Samaria, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O nosso culto, o culto que prestamos ao Senhor ele tem que ter um reflexo daquilo que escolhemos como vida, a nossa maneira de viver, as nossas ações, as nossas práticas precisam estar em perfeita harmonia com a minha adoração ao Senhor. Por isso, o livro do profeta Isaías já começa a condenação à hipocrisia. Não adianta estarmos reunidos em cultos com celebrações belíssimas se as nossas ações não são reflexo daquilo que é o nosso dia a dia, da nossa experiência pessoal com o Senhor. O povo levava os sacrifícios, fazia os sacrifícios, o povo entregava ofertas, estavam ofertando, o povo estava lá levantando as mãos, clamando, mas o coração do povo estava distante do Senhor. E aí, há uma condenação à hipocrisia religiosa. E quando eu olho para esse contexto do profeta, isso nos chama a atenção a que tipo de culto nós estamos prestando ao Senhor. Além de tudo isso, ainda pensando no contexto histórico em que o profeta Isaías vivia, então nós temos um culto hipócrita, se assim eu posso falar, porque eu entendo que culto é ao Senhor, então poderia ser uma tentativa, talvez um falso modelo de adoração ou uma religiosidade vazia, então no contexto histórico hoje do profeta Isaías eu observo uma religiosidade vazia, sacerdotes profanando o que o Senhor chamou de santo nós temos os perigos eminentes porque Judá estava vivendo a prosperidade mas não estava observando o perigo eminente que vinha dos outros povos à sua volta perigo eminente de guerra perigo eminente de invasão Judá estava se deixando ser influenciada pela heresia dos outros povos Judá estava completamente distante do Senhor e aí outra coisa que nos chama a atenção ou que eu convido a sua atenção é porque muitas vezes quando vivenciamos experiências de prosperidade financeiras nós esquecemos que tudo vem de Deus Deus é o tomo de todas as coisas e que nós somos mordomos do Senhor nós estamos aqui neste mundo para administrarmos as bênçãos que o Senhor nos dá as bênçãos que o Senhor nos concede ainda no capítulo primeiro quando eu começo a ver como está o problema que eles estão vivenciando nessa relação do aspecto religioso e também no aspecto social do povo no versículo 16 versículo 17 o livro do prefeto Isaías já começa chamando o povo a uma mensagem de arrependimento de mudança mudança de atitude mudança de contexto mudança de procedimento com Deus não se brinca Deus conhece o coração Deus conhece as intenções não adianta expressões externas se dentro do coração não há aquilo que Deus espera receber de você então o nosso culto começa de dentro para fora e não de fora para dentro o que eu quero dizer o nosso culto começa não a partir de motivações externas mas daquilo que eu tenho dentro do meu coração para apresentar e para mostrar ao Senhor e aí no versículo de número 16 do livro do profeta Isaías o profeta falando em nome do Senhor diz assim lavai-vos purificai-vos tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos cessai de fazer o mal ou seja aí eu vou contextualizar de novo não adianta estarmos na igreja no domingo se não temos experiência com Deus todos os dias da semana não adianta separarmos o domingo para adorarmos ao Senhor se a nossa vida não é uma expressão completa total e autêntica de adoração ao nosso Deus e aí então nesse convite que o Senhor faz de mudança de transformação o versículo 17 mostra que a nossa transformação vem da nossa relação pessoa a pessoa o meu relacionamento com Deus se mostra no meu relacionamento com os meus irmãos o meu relacionamento com Deus me mostra é mostrado é visto através do meu relacionamento com o próximo verso 17 Isaías capítulo 1 diz assim aprendei a fazer o bem atendei a justiça repreendei ao opressor defendei o direito do órfão pleiteai a causa das viúvas ou seja meus irmãos o profeta diz assim o culto de vocês começa no momento em que vocês aprendem a viver a lutar e a buscar justiça justiça para com os injustiçados justiça para aqueles que são marginalizados justiça para aqueles que estão passando por momentos de opressão opressão social não é só a opressão do maligno não mas é a opressão social o rico oprimindo o pobre e aí eu não estou dizendo que os ricos são maus não pelo contrário quando eu olho para a experiência do senhor Jesus Jesus tinha amigos ricos como José de Arimateia que foi lá reivindicou o corpo do senhor e colocou o corpo do senhor num sepulcro que não tinha ainda sido usado por ninguém as mulheres que seguiam a Jesus abençoavam o ministério de Jesus com as suas ofertas então havia elas tinham recursos financeiros eram pessoas que poderíamos chamar de ricas na sua sociedade o que nós estamos falando aqui é que nós temos que procurar buscar fazer justiça e aí nós podemos contextualizar esse texto quando está falando aqui do direito do órfão e da causa das viúvas é porque o órfão e as viúvas no tempo de Jesus não havia nenhum programa social que desse acolhimento que pudesse abençoar a vida deles como nós temos hoje no contexto brasileiro nós temos benefícios governamentais nós temos instituições nós temos organizações abençoando vidas mas existem ainda na nossa pátria existem pessoas ainda vivendo num contexto de invisibilidade social pessoas que estão sendo marginalizadas e muitas vezes nós já nos acomodamos tanto já nos conformamos tanto com as injustiças que nem percebemos que como igreja povo de Deus podemos fazer diferença também na vida dessas pessoas então e aí eu não posso falar a igreja tem que fazer a pergunta é o que eu estou fazendo para mudar essa situação o que eu estou fazendo como é que eu estou aprendendo a fazer o bem e eu chamo também a sua atenção a essa questão nós não terceirizamos isso você dar uma oferta você contribuir por um projeto não significa que você já está já fiz a minha parte lavei minhas mãos não significa isso você contribuir você entregar uma oferta é você estar dividindo as bênçãos que o Senhor tem te dado mas nós também precisamos aprender a fazer e isso não é um ministério específico nós fomos chamados a seguirmos os passos do Cristo nós somos chamados a sermos discípulos de Jesus e o que o mestre fez precisamos fazer ou aprender a fazer finalizando depois de tudo isso a mensagem do profeta continua sendo uma mensagem permanente e real para os nossos dias e eu quero te fazer o mesmo convite que o Senhor fez ao povo um convite o convite da graça a graça de Deus é maior do que todas as coisas e eu gostaria que durante essa semana você pudesse estar guardando os versículos 18, 19 e 20 do livro do profeta Isaías no seu capítulo primeiro vim depois e arrasoemos diz o Senhor ainda que vosso pecado seja como escalarta eles se tornarão branco como a neve ainda que sejam vermelhos como camezin se tornarão como a lã se quiser de me ouvir comereis o melhor dessa terra mas se recusardes e fostes rebeldes sereis devorado a espada porque a boca do Senhor o disse é a palavra do Senhor então o convite do Senhor é para que você possa comer do melhor desta terra ou como Jesus chama ser um bem-aventurado feliz vivendo experiências maravilhosas com o Senhor a chamada do Senhor é uma chamada ao arrependimento e a chamada do arrependimento é algo que vem da nossa experiência pessoal com o Senhor eu quero te convidar a como profeta Isaías não termos medo de anunciarmos a palavra do Senhor eu quero te convidar a como profeta Isaías aceitarmos o ofício a vocação profética da igreja do Senhor para anunciar a palavra do Senhor e para nós hoje está muito fácil porque nós temos 66 livros na Bíblia a palavra de Deus e desses 66 livros com certeza existem mensagens diárias que você pode estar proclamando eu quero te chamar a olhar para o contexto que estamos vivendo hoje um contexto muito semelhante ao contexto do profeta Isaías de uma hipocrisia religiosa de uma omissão daqueles que podem fazer diferença enquanto isso muitas vezes estamos indo lutando as nossas igrejas cheia de pessoas mas não estamos fazendo nenhuma diferença para aqueles que estão perdidos clamando por socorro a nossa volta e aí olha para a sua volta porque a mensagem do profeta Isaías ela continua permanecendo nos nossos dias e que o texto áudio o texto específico que foi escolhido pelo autor da nossa revista do nosso estudo seja também o versículo que nós possamos estar declarando hoje ai de mim estou perdido porque sou homem de lábios impuros habito no meio de um puro lábios e os meus olhos viram rei o senhor dos exércitos trouxe medo pavor ver e ouvir tudo aquilo que Isaías estava vendo no templo do senhor mas não para ir no medo verso 6 diz então um dos serafins voou para mim trazendo nas mãos uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz e com a brasa tocou a minha boca e disse eis que ela tocou os teus lábios tua iniquidade foi tirado e perdoado os teus pecados depois disso do mesmo jeito que Isaías ouviu você está ouvindo agora a voz do senhor que dizia a quem enviarei e quem há de ir por nós disse então eu eis-me aqui envia-me que você possa dizer para o senhor eis-me aqui estou pronto a ser enviado por ti e que você exerça a função profética a partir da sua família no seu contexto de trabalho entre os seus amigos declarando Jesus Cristo é rei e senhor salvador o Deus eterno que veio trazer salvação a todo que ele que crê na sua palavra que a palavra do senhor seja viva e eficaz na sua vida que Deus te abençoe oremos mais uma vez ao senhor obrigado pai de amor por esse momento e agora te suplicamos por cada pessoa que estará sendo alcançada para a tua mensagem neste dia e nos dias vindouros através deste vídeo que há de ficar gravado que possamos como profetas aias estarmos disponíveis a ti servir e que a nossa resposta a todo instante seja adiante de ti eis-me aqui senhor usa-me segundo teu querer usa-me segundo a tua vontade muito obrigado por esse dia nós te oramos e te louvamos no nome de Jesus amém amém senhor que Deus te abençoe que Deus abençoe o seu domingo que Deus abençoe a sua semana que Deus abençoe o teu dia e que dentro de instante estejamos juntos em culto celebrando adorando ao senhor fique na paz Deus te abençoe que Deus abençoe